Esse é o rei de fiel Não é como a loucura, só vai embora a Deus Esse é o rei de fiel Não é como a loucura, só vai embora a Deus Esse é o rei de fiel Não é como a loucura, só vai embora a Deus Não é como a loucura, só vai baby A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL